Porteira aberta para a volta dos leilões presenciais da 15ª Expo Genética. Após dois anos de feiras virtuais, o Rancho da Matinha marca história mais uma vez ao receber centenas de pessoas em sua sede. A gente preparou a matinha ao retorno. Então a gente deixou, apartou a 200 histórias no capricho. A gente sente um misto de surpresa, de emoção. É muito gostoso a gente estar aqui com a casa cheia, o leilão correndo muito bem. Então é muito gratificante. O Matinha Edição Expo Genética foi dividido em dois momentos. O primeiro, o Esquenta Leilão com a comercialização de sêmens dos principais reprodutores distribuídos nas centrais de inseminação do país. Cada central se organizou, falou um pouquinho de cada ator, as suas qualidades, fez uma super oferta, uma super promoção com pacote de 100 doses, alguns com bonificação. Cada central fez a sua organização. O segundo momento, o esperado evento presencial, começou com uma homenagem ao anfitrião, doutor Luciano da Matinha. Um grande fazer dia. Um exemplo que inspira. A determinação que motiva. A coragem que ultrapassa barreiras. O trabalho diário com dedicação integral. Em seguida, foi contagiante ver as estrelas do dia em suas apresentações. Presencial ou não, o Leilão da Matinha foi uma ótima oportunidade para os criadores levarem para a propriedade reprodutores com genética comprovada e multiqualificada. Olha, a gente pode esperar animais de alta avaliação genética, né? Não é à toa que todos os animais são deca 1 no programa do PMGZ. A gente pode esperar animais de uma morfologia muito boa, né? De um padrão racial esperado dentro da raça. Ou seja, a gente está conseguindo aliar a avaliação genética com o padrão racial morfologico que o Neloide vem buscando. E claro, é que é algo assim, da Matinha, que é a eficiência alimentar. São os animais de alta avaliação com baixo consumo alimentar. Da seleção que a gente tem feito há 11 anos. E os lances surpreenderam desde o início. Exemplo disso foi o remate de 50% do fazano da Matinha. comercializado a 285 mil reais. É o melhoramento genético mostrando seu valor. Você está aqui conversando, vendo os resultados da genética, não só seu, como dos companheiros, vendo os animais de perto. Não tem nada que substitui isso, né? Esse clima na pecuária, esse grupo nosso da BCZ, né? Trocando as ideias do PMGZ. Tudo é diferente, não tem explicação isso aí. É muito gratificante.